Boa tarde. Boa tarde. E nós começamos esta edição do Jornal do Meio Dia, desta sexta-feira, falando sobre as sessões extraordinárias na área, que estão sendo realizadas hoje na Câmara dos Vereadores de Cuiabá. E, Lúcio, durante a manhã, um dos assuntos mais polêmicos, adivinha qual foi? Ele já foi retirado da pauta, se tratava aí do projeto que iria criar um feriado, um dia do Evangelho. A galeria da casa ficou lotada, apertada de opiniões em favor e contra a criação do Dia do Evangelho. Exatamente assim, os próprios evangélicos estão divididos. Não existe unanimidade por aqui. Não sou a favor desse feriado. Feriado, sim, mas pode ser num domingo, uma data cooperativa. Muitos feriados. Nós queremos bater duro para tirar esses outros feriados que tem aí, para fazer, eles querem fazer um só, uma data só. Devia haver uma data para marcar o evangélico, sim, mas que essa data fosse num domingo, que seria uma data, já que todos os evangélicos vão à igreja, ao domingo seria uma data de celebração, uma data de alegria por esse momento, porém que não interferiria no comércio local. Este líder de uma igreja evangélica explica que a data, juntamente com o feriado, é importante para a religião. Eu acho que nós deveríamos muito valorizar o Evangelho e reavivar esta chama, por quê? Através do Evangelho que tem libertação. Por exemplo, a gente trabalha com pessoas totalmente da rua. Não é empresário, não é dinheiro que liberta a pessoa das drogas, que liberta a pessoa dessa drogadição, né? Simplesmente é a palavra de Deus que liberta. Tem vários outros feriados, por que não o dia do Evangelho? Por que tanta confusão só para ser um dia de feriado no dia do Evangelho? O autor do projeto é o vereador Marcriando Santos. O parlamentar sabe que a lei que propõe é polêmica, porém não abre mão de tentar aprovar o dia do evangélico ser feriado. A lei orgânica do município permite que possa ser criado mais um feriado na capital, aqui em Cuiabá. Então nós não estamos propondo nada inconstitucional, ilegal, né? Então o que nós estamos propondo já existe em vários estados e vários municípios. Eu respeito a opinião dos pares que divergem da opinião, respeito o CDL, mas estou buscando algo que é de direito. O vereador Dilemário Alencar não é contra a proposta, mas não quer que a data seja feriado. Portanto, apresentou emenda modificativa. Onde você comemora o dia do evangélico no último domingo do mês de outubro. Outubro é o mês da reforma protestante. É a raiz onde nasce o protestantismo e aí outubro seria uma data ideal, mas no domingo como forma de comemoração. Porque Cuiabá não precisa mais de feriados. São mais de 18 feriados entre federal, municipal e estadual. O que Cuiabá precisa é de políticas públicas, de geração de emprego e de muito trabalho. O autor da lei rechaçou a emenda do colega. A emenda do Dilemário não tem sentido, porque já existe o dia do evangélico no domingo. O Dilemário fez uma emenda sem sentido nenhum. As entidades que representam o comércio não querem mais um feriado. Avaliam que para a economia não é positivo. Na verdade, a lógica seria que diminuíssemos os feriados religiosos e aqui em Cuiabá, na contramão do que tenha acontecido no resto do Brasil, se fala é criação do novo feriado. Então nós temos absoluta certeza, os números apontam que o prejuízo seria imenso para o comércio. Se o projeto de lei for aprovado, o dia do evangélico será celebrado sempre na última segunda-feira do mês de agosto. Mas o requerimento nem foi apreciado pela casa. É que o próprio autor da lei pediu mais prazo. Ele não encontrou um ambiente favorável para colocar o projeto em votação. E o presidente da Câmara, Misael Galvão, aceitou retirar o projeto da pauta de votação. O setor comercial criticou a postura do parlamentar. Eu acho que a questão poderia ser resolvida hoje. O assunto já está amadurecido, já foi discutido. Então era possível que fosse discutido e decidido. No entanto, vamos continuar convivendo com esse mesmo drama, de saber se vamos ter ou não um novo feriado do ano que vem. Então, na verdade, eu lamento, nós lamentamos profundamente que tenha sido retirado.